Muito bem, seu Gil Santana, o barril permanece dobrado e a cobrança, seu Gil, é certa. Sala do SI, 18ª DT. E aqui com a gente o Isaías de Jesus Bento, ele que tem 24 anos e está sendo acusado pela polícia de ter agredido a companheira. Isaías, você está sendo acusado pela polícia de ter agredido a sua companheira. Qual a sua versão? Isso nunca aconteceu, nunca agredi ela, tem 3 anos que a gente mora junto, sempre trato ela bem, como uma rainha digna mesmo. Dou tudo do bom e do melhor a ela, nunca relei a mão nela, 3 anos de casado, sou trabalhador, predeiro, pintor, só foi discussão e mais nada. No momento você está trabalhando? Estou, eu trabalho com meu primo, de predeiro e pintor. Você ameaçou, chegou a ameaçar a sua esposa? Não, não cheguei a ameaçar não, nunca ameacei não. O porquê então da queixa contra você? Sabe quando deu uma muvuca de vizinho, né? Um contra uma conversa, um contra outro, entendeu? Mas nunca ameacei ninguém não. Ela própria veio prestar queixa contra você ou vizinha ou zinheiro? Veio ela com a vizinha, né? Porque a vizinha é a mais mau influência que fez ela fazer isso. Porque ela sabe que eu não mereço passar por isso. Porque eu nunca fiz nada para estar merecendo isso, entendeu? Tem filhos com ela? Nenhum. Pretendo, se Deus quiser, Deus quem sabe, né? E ela quiser ainda, que eu nunca trisca a mão nela. Pretendo, se Deus quiser, ter um casal. Tá entendendo? E é que nem eu falei, eu amo ela demais. Nunca trai ela, ela é uma boa esposa. E só isso, nada é claro mais. Essa confusão toda, Isaías, pode ter sido por fofoca de vizinhos, como você mesmo já citou aí. Você acha que podem estar tentando convencer a sua esposa que você possa ter traído a mesma? É, isso é mais coisa de vizinho, entendeu? Coisa de vizinho, sabe quando enrolar qualquer conversinha, discussão de marido, mulher, de quem quer que seja na rua, enche a rua. Aí é onde dá toda a baderna. Você já teve passagem pela polícia? Não, nenhuma, nunca fui preso, nada. Nunca foi preso? Não. Sua esposa já esteve aqui depois que você tá aqui? Não, porque ela não sabe vir pra cá, né? Ela nunca veio aqui, não. Você é natural de onde? Eu sou da cidade de Filadélfia. Há quanto tempo em Gamaçari? Cinco meses, fazer seis. E ela? Também, veio comigo com tudo, mudança toda. A gente mora junto. É isso aí, seu Gil. Esse caso pode ser mais um caso de má influência. Com imagens de... Continuem. Com imagens de Morivaldo Silva, Everaldo Dantas, para o Rota 33. 3. 3. Obrigado.